Olá, para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. E hoje, para não perder muito tempo, nós vamos direto para a tela do computador, onde vamos, como prometido, observar algumas configurações da plataforma de teste que nós estamos utilizando e que impactam diretamente no funcionamento do Auto DJ. Como o nosso projeto de criação de web rádio aqui no canal envolve uma rádio totalmente automatizada, baseada no Auto DJ da plataforma, essas configurações e a sua compreensão de como elas funcionam são extremamente importantes, porque elas vão determinar muitas coisas no funcionamento da rádio no Auto DJ. Bem, vamos dar uma olhada ali na tela e a gente vai conversando na medida que as configurações estão colocadas ali na própria plataforma. Vamos lá para a telinha do computador, vou abrir aqui o gerenciamento da BR Logic, que é a plataforma que nós estamos utilizando para a nossa rádio teste. Lembrando você que, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, se não for muito distante dessa data aqui, do dia 8 de fevereiro de 2022, se você não estiver muito longe dessa data, provavelmente essa rádio aqui ainda vai estar no ar, porque ela foi colocada como teste durante a implementação aqui das nossas configurações, enfim, do nosso trabalho aqui nessa segunda temporada do Radio Wave Show, falando sobre a criação de uma web rádio. Então, rwshow.com.br é o site onde você pode acessar a nossa rádio teste. Vou aqui no gerenciar a minha rádio, onde já fomos tantas vezes nos episódios anteriores para fazer várias coisas diferentes. Vou aqui agora na aba web rádio, onde eu tenho o gerenciamento do que está no ar na minha rádio, e vou aqui no último item, que são as configurações. Aqui eu tenho muitas configurações importantes. Todas elas são importantes e você deve entender como elas funcionam para poder gerenciar adequadamente a sua web rádio. Lembrando que tem muitas plataformas no mercado diferentes da BR Logic, tem plataformas internacionais, plataformas brasileiras, e as plataformas diferem entre si no modo de fazer as coisas e provavelmente, dependendo da plataforma que você estiver utilizando, as configurações vão ser diferentes. Mas algumas coisas que vamos ver aqui, certamente, estarão presentes por lá, porque são coisas bem básicas nos ajustes de uma plataforma de web rádio, de maneira geral. Ok? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. A primeira coisa que nós temos aqui é o ajuste do fuso horário. Se você clicar no botão editar, você vai poder alterar isso. Mas, atenção, esse fuso horário aqui é o horário base de funcionamento da sua rádio. Existe aqui na BR Logic os programetes que você pode inserir na programação. Um deles, por exemplo, fala a hora certa. Tem voz masculina, voz feminina, enfim, várias opções. Quando você ajusta lá num determinado bloco, na sua playlist, para falar a hora certa, o sistema vai disparar a hora de acordo com o fuso horário que estiver ajustado aqui. Então, se você mexer nisso aqui, pode ser que a hora não bata com o que você está programando lá na sua playlist. Agora, se você está aqui no Brasil e faz uma programação voltada para os Estados Unidos, por exemplo, só para quem está lá, então se ajusta para o fuso horário de lá, para as coisas darem certo. É mais ou menos isso a funcionalidade de poder alterar isso aqui. Certo? Aqui tem uma outra configuração, que também é interessante. Não no meu caso aqui agora, mas pode ser que você venha a utilizar em algum momento. Isso aqui significa assim, desconexão automática de ouvintes, e você pode ajustar aqui algumas opções de horas. Ou seja, se eu deixar ajustado aqui após três horas, até vem uma explicação. Seus ouvintes serão desconectados após três horas de conexão ininterrupta. Uma nova conexão poderá ser iniciada normalmente por ele. Tem mais informações se você clicar aqui. Mas basicamente o que esse recurso faz é derrubar o ouvinte. O ouvinte se conectou na sua rádio, depois desse tempo derruba o ouvinte. Para que isso serviria? Eu não vejo uma aplicação prática aqui no meu caso. Talvez se você estiver em um plano que você tenha limite de ouvintes escutando. Ou para evitar que alguém se conecte e fique conectado mesmo que não esteja escutando. Talvez a forma como o ouvinte se conectou não desconectou da rádio. Então você poderia colocar isso aqui. Como eu não tenho problema de acesso de ouvintes na minha rádio teste, eu não preciso usar esse recurso aqui. Eu vou deixar no desativado. Se você depois tiver algum problema com o excesso de ouvintes, você ativa essa desconexão automática aí, beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui é muito importante no funcionamento do Auto DJ. Essa aqui impacta no funcionamento direto do Auto DJ. E refere-se ao Crossfade. Lá nos anos 80 a gente chamava isso de mixagem. Ou seja, no caso de uma música, por exemplo. Está terminando uma música e você estarta outra música antes dessa aqui terminar completamente. E faz aquela fusão do final de uma com o início de outra. Para ficar bacana, para ficar bonito. Aqui você vai ajustar como a sua plataforma vai fazer essa mixagem de uma forma automática. Você vai dizer os parâmetros e ela vai fazer de acordo com esses parâmetros. O primeiro parâmetro que você pode definir é em que áudios a plataforma vai atuar com esse Crossfade. Em todos, né? Aliás, nem dá para dizer em todos. Eu posso dizer aqui por tempo. Então, eu poderia dizer assim. Como está aqui, um minuto e meio. Isso significa o quê? Somente em áudios maiores que um minuto e meio, o Crossfade acontecerá ao término desse áudio. Certo? Isso aqui na minha plataforma, em termos práticos, na minha rádio, vai impactar somente nas músicas. Porque eu não tenho comerciais nem vinhetas que tenham mais que um minuto e meio. Na verdade, o máximo é um minuto. Normalmente. Então, somente nas músicas, que normalmente não existe música com menos de um minuto e meio. Todas têm mais. Isso vai impactar na maioria das músicas. Prós e contras de usar esse recurso. O primeiro. Fica bonito a mixagem, especialmente naquelas músicas cujo final acontece de uma forma gradativa. O tal do fade out, né? Aquelas músicas que no final vai baixando o volume até zerar. Isso é péssimo na rádio. Sabe por quê? Porque se você não tem Crossfade, o que acontece? Essa música vai terminando, vai terminando, vai terminando, o som desapareceu, já quase sumiu. Quem está ouvindo o rádio mais baixo já não está mais ouvindo, mas ainda está tocando um pouquinho. Está terminando lá. E o que acontece? Você tem uma espécie de quase silêncio entre um áudio e outro. O que é péssimo numa rádio. Você tem que ter fluidez, continuidade. Não pode ter momentos de silêncio. Tem que ter uma coisa emendadinha na outra para ficar bonito. Então o Crossfade, nesse caso, é muito importante. Já se eu deixar ajustado dessa forma, eu vou ter um problema nas músicas que terminam abruptamente. Tem aquelas músicas que não terminam no fade out, baixando o volume. Ela simplesmente chega lá, está lá numa última batida, pá, terminou ali. E aí, um pouco antes de acontecer esse término, o Crossfade automático aqui já vai estar baixando ela e estartando a outra. E a emenda fica feia também. Não fica nenhum momento de silêncio, mas também fica uma coisa um pouco tosca. Fica feia a emenda. Então você tem que encontrar um meio termo nesses ajustes aqui. E você tem que ter as músicas que você tem no... Músicas só não, né? Todos os áudios que você tem inseridos na plataforma, bem preparados para essas situações. O que eu quero dizer com isso? Num episódio lá atrás, eu já mostrei para vocês como tirar aqueles momentos de silêncio no início e no final das músicas, né? Para deixar bem certinho. Essas músicas que tem fade out, você pode fazer esse fade out ser mais rápido, né? Pode usar o Audacity para isso. O lado ruim disso é ter que editar todos os arquivos de música que você vai subir para a plataforma, né? Isso é um trabalho e tanto, dependendo da quantidade de músicas do seu acervo. Eu tenho uns amigos que têm web rádio aí que passaram muitas noites em claro preparando as músicas para ficar tudo bonitinho nas mixagens e dar tudo certo. Aí você poderia me perguntar, e se eu deixar aqui no ajuste de 10, o que vai acontecer? Bom, qualquer coisa com mais de 10 segundos vai ter crossfade na transição com o próximo áudio. Isso pode ser ruim com vinhetas. Se você tiver um tempo muito grande aqui, né? 3 segundos numa vinheta, né? Que termina com uma fala rápida, né? Que termina com a última sílaba da última palavra daquela fala, já vai ser misturado antes dela ser pronunciada com a fala da vinheta seguinte. Se for um encontro de duas gravações com voz, né? Um comercial, uma vinheta, por exemplo. Péssimo também, não funciona direito. Então, melhor, ou você deixa isso aqui ativado só para músicas lá de um minuto e meio para frente. Isso, na minha opinião, para o caso da minha rádio, tá? Ou você trabalha com o crossfade, pode trabalhar com menos tempo, mas também não põe muito tempo aqui nos segundos. Deixa um segundo, talvez dois. Faça testes, esse é o meu conselho. Aí você poderia me perguntar, mas por que isso não funciona aqui do mesmo jeito que o software de automação de rádio, né? Você que trabalha em rádio, conhece já como as rádios tradicionais funcionam. Então, sabe que existem muitos softwares, inclusive até os mais simples, que tem detector de silêncio, de términos de música. Quando chega em um determinado nível, no crossfade alto de uma música, né? Chegou em determinada quantidade de decibéis, dispara a próxima. E se a música termina abruptamente, né? Que não atingiu aquele nível de decibel, ele espera ela terminar para disparar o próximo. Então, ele gerencia de uma forma inteligente. Por que na plataforma não acontece isso? Por que não tem praticamente plataforma? Eu não achei, pelo menos. Se você conhece uma que faz isso, me conta, por favor. Por que as plataformas não têm isso? Esse sistema de gerenciamento inteligente? Por que isso implicaria em processar o áudio, lá onde ele está sendo hospedado, nos servidores da plataforma? E isso implicaria no impacto muito grande do funcionamento dos servidores, né? Consumo de recursos dos servidores. Isso seria bastante complexo para as plataformas gerenciarem esse processamento. Mas se isso acontecesse, abriria possibilidades fantásticas. Como, por exemplo, ter um processamento do áudio, né? Como os opt-modes das emissoras de rádio tradicionais, né? Que quebram o áudio em várias faixas de frequência e fazem a compressão dessas faixas de forma separada. Então, se você colocou um áudio muito alto, ele abaixa. Se colocou muito baixo, ele aumenta. Se você colocou um áudio que tem muito agudo, ele compensa um pouquinho isso. Ou muito grave, ou faltou grave. Ele ajusta tudo. E fica tudo perfeito, com brilho bonito. E você não precisa fazer os tratamentos nos áudios que você sobe para a plataforma. Seria o recurso dos sonhos para qualquer radialista, para todos os radialistas de web rádios que vão utilizar o Autodid. Mas isso tem um impacto complexo no lado da questão dos servidores das plataformas. Quem sabe, mais para frente, encontre-se uma solução para melhorar isso. Seria uma das melhores coisas que poderiam acontecer nas plataformas de web rádios. Essa não é uma limitação dessa plataforma que eu estou usando. Aliás, essa plataforma está muito boa em várias coisas. Mas é uma limitação das plataformas em geral, por causa da forma que isso teria que ser feito. Processar o áudio que está no ar. Isso é bem complexo em termos de consumo de recursos, como eu falei. Vamos adiante, então. O próximo recurso aqui, esse sim é um recurso que tem aqui na BR Logic, não que esteja querendo puxar para o lado da BR Logic exatamente, mas é um recurso que tem que enaltecer porque é um recurso importante e eu sei que tem plataformas que não tem. Tem um amigo meu que tem uma rádio que queria muito fazer algo assim, similar a isso aqui, funcionar na rádio dele, e a plataforma que ele utiliza lá não oferece esse recurso ainda. E ele não consegue fazer isso. E aqui dá para fazer. Isso aqui é extremamente importante. E eu já falei até sobre isso quando a gente estava mexendo lá com a criação das playlists. O que é esse recurso exatamente? Veja bem como ele diz aqui. Vou colocar na primeira opção primeiro. Sim, cortar o áudio atual e iniciar imediatamente a nova playlist. Como nós vimos lá, quando a gente coloca as playlists no ar, na nossa web rádio, nenhuma playlist tem definido lá o horário de término. Ela termina quando começa a próxima, certo? Então digamos que está rolando uma playlist no rádio, na minha web rádio, à noite, e o meu programa está lá, é uma playlist que está pronta, programada para estartar às 10 horas da noite. É o meu programa, o Radio Wave Show, o RW Show. Vai começar na rádio 10 horas da noite. O que vai acontecer? Se eu estiver ajustado aqui dessa maneira que está agora, quando chegar 10 horas em ponto, a plataforma vai interromper o que estiver no ar e estartar a próxima playlist, que é o RW Show. Nesse caso, nosso exemplo. Isso é péssimo, é péssimo, é horrível. Péssimo por quê? Porque pode ter acabado de iniciar uma música, que é da playlist anterior, e essa aqui já vai interromper. Ou pode ter iniciado um comercial, uma vinheta, uma fala, qualquer coisa. E isso vai ser cortado simplesmente e estartar o próximo. Para que isso é útil nessa configuração? Se você tem a necessidade que o programa comece pontualmente naquele horário. Não pode atrasar nenhum segundo. Então, isso aqui tem que estar ativado. Interrompa e comece. E pronto. Não interessa o que estiver rodando, vai interromper. Certo? A maioria das plataformas funciona assim e não tem a outra opção, que é muito interessante, na minha opinião, para o tipo de rádio que eu coloquei no ar. Nesse caso aqui, agora, ele espera terminar o áudio atual. O que isso significa? Deu 10 horas em ponto, está tocando uma música referente à playlist anterior. O sistema não vai estartar o meu programa às 10 em ponto. Ele vai esperar essa música terminar. E aí sim, no que ela terminar, o áudio que está rodando ali às 10 em ponto, ele espera, termina e estarta o próximo. Se esse áudio for um comercial, se ele for uma música, enfim, ele vai esperar. O que isso impacta? Claro, fica bonito, porque nada se interrompe, tudo acontece num fluxo natural. Mas pode acontecer do meu programa não começar 10 horas, começar 10 e 5, 10 e 3, 10 e 4, enfim, com algum atraso. Mas se é um programa de música, isso não é um problema. Não é um problema ter um pouquinho de atraso ali. O atraso pode ser maior, por exemplo, se faltando 10 segundos para as 10 horas da noite, estartou uma música do Pink Floyd, daquelas de 6 minutos de duração. Então, o outro programa vai começar 10 e 6, né? É uma questão de você avaliar como a sua rádio pode operar. Eu prefiro dessa maneira. Atrasa o próximo programa, mas não me interrompa nada. O próximo é o tipo de transmissão. Existem dois aqui nessa plataforma, são os dois mais comuns, os dois mais usados no mundo inteiro. O MP3 e o AAC são métodos de compactação do áudio que vai para o ar. O áudio que vai trafegar pela internet, ele precisa ser compactado para não ocupar muita banda, para ser viável o fluxo desse áudio. Existem esses dois métodos de compactação. Você pode pesquisar na internet qual é a diferença dos dois. Os dois são compatíveis com tudo que é player de rádio, tudo que é receptor. Tem muita rádio que usa o MP3, muita rádio que usa o AAC. Muitas rádios internacionais, eu observo, que usam o AAC. Eu testei os dois, não percebi diferença na questão audível, na questão de qualidade, não notei diferença e nem na questão de performance. Para mim, funcionou igual, tanto um quanto o outro. Eu estou usando no MP3 por enquanto. O próximo sim, impacta em qualidade e impacta em performance. Por isso você tem que entender como ele funciona. Esse aqui é a qualidade da transmissão quando estiver no ar o Auto DJ. Então eu tenho aqui várias opções de qualidade. Essas opções disponíveis podem variar de acordo com a sua plataforma ou com o plano que você assinou na sua plataforma. Se eu colocar aqui na máxima, 192 kbps, é a máxima qualidade com a qual eu posso transmitir aqui na plataforma BR Logic no Auto DJ. Mas, apesar de ter uma qualidade melhor, eu vou ter uma performance um pouco mais arrastada, vai ser mais pesado. Se o meu ouvinte estiver numa conexão de internet muito ruim, o 192 pode fazer com que o áudio seja interrompido, não consiga ouvir continuamente. Ouve um pedaço, dá uma parada, vai. Conforme a internet dele não estiver legal, o 192 pode ficar um pouco pesado. Em contrapartida, lá no outro extremo, o 32, até as antigas internet discadas dariam conta, mais ou menos, do 32, mas a qualidade de áudio seria pior do que uma rádio AM. A qualidade seria bem comprometida, seria um som realmente bem ruim. Se a sua rádio só transmite notícia, só voz, até 96 ainda estaria legal. Mas se transmite música e quer uma qualidade equivalente às rádios FM, pelo menos 128. Tem um bom equilíbrio entre qualidade e performance. 128 está de bom tamanho, por enquanto. Aqui tem uma outra opção interessante, transmitir em mono ou estéreo. Estéreo ocupa um pouco mais de banda, porque tem que transmitir os dois canais, o direito e o esquerdo. Então, são dois áudios sendo transmitidos, são dois canais na mesma transmissão. Se você passar para mono, a quantidade de dados que vai ser trafegada entre você e o teu ouvinte é menor e a performance vai ser melhor. Mas, aí também fica essa questão. O que a sua rádio transmite? Só notícia, só voz, só gente falando o tempo todo. Então, pode deixar em mono, que não vai fazer a menor diferença para quem está ouvindo. Mas se transmite música, deixa em estéreo, por favor. Hoje em dia, a gente quer ouvir em estéreo. Ouvir em mono já não existe mais. Dá uma sensação muito ruim ouvir música em mono. Parece que a gente está ouvindo com o ouvido som. Bem, e aqui a taxa de qualidade que é definida automaticamente. Além dessa qualidade de transmissão, existe essa taxa em hertz, que também impacta na qualidade. Aqui a plataforma não permite fazer a alteração desse item. O valor que está aqui é um bom valor. 44.100 Hz é uma boa qualidade de áudio. E aqui no 128, você dá um bom caminho para essa boa qualidade de áudio chegar no seu ouvinte e tudo vai ficar bom. Ok? Vamos voltar aqui para a câmera. Então, estas são as principais configurações da BR Logic. Como eu disse lá no começo, a sua plataforma pode ser um pouco diferente. Se tiver alguma diferença interessante, comente aí com a gente. Se você tiver algo para contar de uma outra experiência com outras plataformas, pode compartilhar conosco aqui, que a gente faz questão de trazer aqui em um dos próximos episódios para comentar com os ouvintes. Em linhas gerais, a BR Logic tem boas configurações, tem muita coisa interessante. E a minha recomendação para você é fazer alguns testes com essas configurações aqui, para ver o que se adequa melhor ao tipo de conteúdo que você está transmitindo. Como a gente já falou em episódios anteriores, uma web rádio não funciona igual a uma rádio convencional. Ela não existe para ser uma substituição das rádios convencionais. Ela é diferente? Uma web rádio você tem que encarar mais como se fosse um blog em forma de áudio. Então, principalmente se você está montando um projeto de uma web rádio automatizada, como é a nossa proposta aqui nessa segunda temporada do nosso canal, pense nisso. Um conceito um pouco diferente de rádio. Fugir um pouco daquele rádio convencional. E pensar numa espécie de blog eletrônico, numa mistura de blog com podcast ou algo desse tipo. Então, é interessante ter esse foco. E nós vamos, nos próximos episódios, aprofundar um pouco mais esse conceito diferente do rádio tradicional. Vamos falar um pouquinho disso. Como uma rádio pode funcionar também como um podcast. Vamos falar de programas enlatados. É bom? Não é? Como fazer um programa enlatado ser bom? Ser interessante? E toda essa questão de automatização. E respondendo a uma pergunta que você pode estar se fazendo. Por que você está falando de web rádio só de forma automática? Não está falando de web rádio com transmissão ao vivo, esse tipo de coisa. Nesse primeiro momento, a gente está explorando de todas as formas como criar uma rádio de programação automática, usando o Auto DJ. Por que eu estou passando esse conceito de trabalho com rádio? Porque ele permite que você faça até uma rádio sozinho. Ou com poucas pessoas trabalhando no projeto. É para iniciar, para começar. Um projeto, uma ideia nova. Então não precisa tanta gente. Você não precisa de três, quatro locutores para estarem no ar ao vivo o tempo todo. Você pode criar programações automatizadas e sozinho colocar no ar uma rádio com uma programação bem variada, bem legal e que pode ser capaz, sim, de atingir um público-alvo interessante, de adquirir audiência com isso. E depois, claro, numa segunda etapa, você pode trabalhar com os aprimoramentos, com uma equipe maior, enfim, com todos os outros recursos que a web rádio pode, obviamente, incorporar como programação ao vivo e tudo mais. Ok? Obrigado por ter acompanhado a gente em mais um episódio do nosso canal. Até o próximo. Tchau. Tchau.